Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 e vamos aqui mostrar para vocês os aquáticos, vamos dar uma olhadinha aqui no ataque deles, vamos ver o que vai rolar, muitas coisas podem acontecer, então fiquem atentos, vamos lá então. Já quero mostrar para vocês aqui sem muita enrolação o Mosasauro, eu também coloquei alguns outros répteis aquáticos, répteis marinhos aqui, temos o Tilosauro e o Elasmosauro também, então vamos ver o que o Mosasauro irá fazer com estes outros inquilinos aqui do seu território. Vamos soltar então, liberar aqui o Mosasauro primeiro, lá vem ele, lá vem o monstro, olha só o jeito que ele sai, eita galera, sinistro aqui, temos já o Mosasauro, está aí livre então, está no parque, já vou soltar os outros também, vou soltar todos aqui na verdade, vamos lá. O nosso Mosasauro já está se aproximando aqui, eu acho que ele vai tentar pegar o tubarão, a isca que eu coloquei para eles, vamos observar, será que ele vai ir? Ele está aqui chegando perto galera, eu acredito que sim, vamos ver, ó, acho que ele vai se preparar, foi, olha só, olha só galera, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Eita, pegou, caraca galera, irado galera, irado. Muito bom, mas como a gente quer ver algumas batalhas aqui, eu vou tirar algumas coisinhas, vamos ver, será que tem mais peixe aqui, ó. Vamos forçar uma batalha entre eles, só para a gente ver mesmo, né, o que eles vão fazer, quais que são as animações. Olha aqui, ó, o nosso Mosasauro já percebeu que não tem peixe mais, acho que ele vai tentar pegar alguém aqui, vamos ver. Olha o dronezinho passando embaixo, poderia devorar o... Ih rapaz, olha o Mosasauro ali, olha o Mosasauro ali, ele nem viu. Tá, só passou para lá mesmo, vamos dar uma olhada mais por cima, ok, vou deixar uns plesiosauros aqui, ó, já preparados para a gente soltar. Vamos lá, pronto, vamos ver, ó, o Mosasauro está aqui, ele já devorou o tubarão, então ele não está com tanta fome assim, eu até vou tirar aqui, ó, e vamos ficar observando. Temos aqui o nosso querido Elasmosauro nadando aqui tranquilamente, esse sim seria um monstro do Logo Né Sinistro, né. Ó, lá embaixo está o Tilo, foi lá para baixo agora, lá para o fundo, vamos ver. Aqui, o Mosasauro já sentiu que está ausente os tubarões, a comida dele, então ele vai ter que começar aqui a caçar. Ih, será que ele vai tentar quebrar aqui? Ou ele vai tentar pegar algum dinossauro que vai se aproximar? Mas infelizmente o Mosasauro não tem nenhum aqui, ó, tu vai ter que tentar uma pescaria. O Tilo aqui está se aproximando dos Plêsio, estão cruzando ali, ó, ih, rapá, acho que foi para cima, vai pegar, vai pegar, galera. Olha só, está atrás, nossa, pegou, ih, coitado, não, tadinho, deu uma mordida e deu, já era, já era. Eu ia dizer afogou, né, mas não faz sentido nenhum. Ai, coitado, pegou ali, capturou ele, mas é para devorar mais. Aqui o Plêsio Sauros é quase um Galimimus, né, quando a gente utiliza no Vale Encantado, ou no Mundo dos Dinossauros. Ele serve de comida quase, basicamente. Mas enfim, aqui seria mais ou menos a natureza, né, a gente estaria representando a natureza. Claro que num ambiente bem menorzinho, mas eles se caçariam, né, no caso. Se vivessem todos na mesma era, lembrando isso. O Mosasauro é muito bonito, né, é muito bonito. Está aqui nadando majestosamente. Ele provavelmente deve estar agora procurando algo para caçar, já que ele não tem mais alimentador aqui. Ele tem que se virar na natureza, já estão prontos. Ih, está quase pronto aqui, ó, mais Plêsio Sauros que a gente vai liberar. E também o Mosasauro, né, claro, está aqui, ó. Aliás, eu tenho que selecionar a equipe aqui para liberá-lo. Pronto. Tá, o Mosasauro está ali procurando, beleza. Temos alguns Plêsios aqui nesse cantinho. O Lasmosauro foi para lá. Eles meio que se dividiram em territórios, né, o que é interessante. Vamos soltar aqui vários Plêsiosauros. Vamos ver eles saindo. Olha só, um grupinho. Caraca, mó galera, velho. Aí já foram três. Ih, é bem ali, ó. Vamos ver, galera, vamos ver de perto. Está se aproximando aqui. Está chegando quase como um tubarão. E foi, e foi, e foi. Está indo. Vai pegar. Vamos ver. Vamos presenciar aqui com o nosso Plêsio. Nossa! Cheguei bem na hora. Caraca, demorou. Nossa, demorou. Não deu nem tempo, galera, porque eu queria ver como se fosse o Plêsio fugindo. Já está indo em direção ao outro, sério? Esses caras estão todos fugindo ali, ó. Coitados. Ó, está se aproximando aqui. Vai pegar? Eu acho que vai pegar, galera. Ó, está muito próximo. Ele está brincando com o Plêsio Sauro. Parece que ele está brincando. Ah, não. Pegou. Só que é uma brincadeira meio agressiva, né. É o Pique Fome. É o Pique Fome, caraca. Muito bom. Caraca, eles estão bem pertinho aqui um do outro. Vai rolar a batalha? Ó, o Tilo ali está olhando. O Elasmo está aqui embaixo também observando ele. É, eu acho que não vai rolar nada. Não, mas ele está... Ó. Se virou. Nossa, pegou. Mordeu. Ó, está mordendo ali. Caraca, galera. Ó a batalha. Jogou, velho. Para longe. Já era. Caraca. Eu ia até falar uma curiosidade aqui porque... Parecia que os répteis marinhos de médio porte, eles não conseguem abocanhar, né. Diretamente ali, engolir tudo que nem o Mosasauro. Então eles acabam deixando as carcaças para trás. E o Mosasauro não, né. Ele abocanha e devora tudo. Já era. Caraca, galera. Perdemos aqui o Elasmoçauro. Daqui a pouco a gente pode soltar outro Mosasauro. Eu não sei qual é a mania aqui do Mosasauro de ficar sempre próximo aqui à grade. Ele fica coxando ali. Provavelmente esperando, né, que algum dinossauro se aproxime. Que é bem interessante. Olha só, ele fica bem pertinho aqui, ó. Fica nadando. Depois quando ele vai caçar, que ele vai lá para o meio. Mas por enquanto ele fica sempre assim, ó. Sempre do ladinho. Olha só. A carcassinha ali do Elasmoçauro passando. E o Mosasauro aqui, ó. Só nadando, bem de boa. Bem tranquilo. Como se nada estivesse acontecendo. Eu queria que ele pegasse o Tilo. Porque daí é um dinossauro... Um réptil, desculpa. De médio porte. E aí, de repente, ele não ia conseguir abocanhar e devorar direto, né. Ele teria que lutar, talvez. Não lutar. Talvez algo que nem o Tilo fez com o Elasmo. De chegar e já danificá-lo. E já eliminá-lo. De uma vez. Então, de repente, o Mosasauro faça isso também. Eu acho que ele não tem nenhum predador. Eu acho que o Moza é o mais sinistro que tem. E olha, novamente ele fica no cantinho aqui. Ih, rapaz. O Mosasauro, eu acho que ele já... Ele já sentiu a presença de alguém aqui. Tá nadando tranquilo aqui. Imagina você, o Pleasossauro, nadando tranquilo. E, de repente, tem um vulto gigante ali, ó. Se aproximando cada vez mais. Nada, Pleasio, nada. Aí, conseguiu escapar. Caraca. Assustador. Ó, ficou esse aqui sozinho. E todo mundo no cantinho aqui, ó. Eu acho até que o Tilo... Vai tentar. É, vai tentar. Ela tá se aproximando aqui. Não. Se afastou. Todo mundo foi pro canto lá. Olha só no que que eu acabei de pausar. Acabei de pausar no Tilo e no Moza se estranhando. Vamos ver aqui? O que que a gente vai pegar aqui? Acho que eu vou pegar a visão do Mosasauro. Aí, ó. Pronto. Vamos só observar. E foi. Nossa, se morderam. Caraca. Deu treta, galera. Deu treta. Mordeu ali. E o Tilo... Já era ou sobreviveu? Sobreviveu. Eita. Eles brigaram, galera. Ih, vai ter Revanche. Ou não? Não sei. Caraca. Ou o Mosasauro ficou machucado ainda. Nossa, não é assim tão fácil, hein, pessoal? Não é assim tão fácil pro Mosasauro. Não é só chegar e morder. Eita, eu achei que ele ia ser eliminado completamente, mas não. Vamos soltar aqui agora mais um Mosasauro. Temos dois agora dentro do nosso cercadinho. Algum dinossauro aí faleceu. Coitado. Provavelmente devorado. Caraca. Mosa sinistro. Vamos ver. Quem que faleceu aqui, ó. Foi um... Ah, foi um Plêsio. Foi um Plêsio caçado pelo Tilo. Olha só os Mosasauros aqui perto um do outro. Ih, casalzinho aqui, será? Vamos ver. Um deu rabada na cara ali que eu vi. Acho que não vai rolar nada, pessoal. Não vai rolar nada. Mas eles estão juntinhos, ó. Nandando pertinho. Ah, que love, galera. Olha o love. Olha o love. É uma paixonite aqui dos dois. Nossa, tá cariciando praticamente, galera. Olha isso. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Valeu. Obrigado por assistir esse vídeo inteiramente dedicado aos aquáticos. Agora vocês sabem tudo sobre eles. Praticamente. Mas valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri